Dia de Santa Rita de Cássia, viu gente? E aqui no Vale do Ivaí, a cidade de Lunardelli, é conhecida como a capital da fé, por ter lá um santuário dedicado a essa santa, que recebe milhares de fiéis todo ano. Mas dessa vez, por conta da pandemia, é claro, a igreja celebra a data sem romeiros, e está com uma série de restrições. O ano passado, nesse dia, exatamente um ano atrás, nós estávamos noticiando aqui, inclusive, com imagens, né, das milhares, milhares, né, da multidão de pessoas que seguiam rumo ao santuário, em peregrinação, e hoje a gente está com uma realidade completamente diferente. Vamos ver. Meu querido e minha querida, eu, Padre Célio, daqui do santuário Santa Rita de Cássia, Lunardelli, capital da fé do Paraná, olha, eu quero convidar você a nos acompanhar pelos meios de comunicação, toda a programação nossa nesse dia 22, dia de Santa Rita de Cássia. A nossa programação nessa sexta-feira 22 é a seguinte, às 3 horas da tarde, missa transmitida pelos meios de comunicação, e às 19h30, outra missa pelos meios de comunicação, e em seguida, com Célio José, outra live encerrando todo esse dia de devoção, todo esse dia que nós atribuímos à intercessão de Santa Rita, pelas tantas graças que, sob o olhar e a intercessão dela, tem acontecido aqui, em Lunardelli e em toda a região. Transmitida pelos nossos meios de comunicação, pelo Facebook do Santuário, e pelo nosso canal no YouTube. É só você entrar lá nesse aplicativo de vídeos, que se chama YouTube, na internet, e digitar lá Santa Rita Lunardelli, inscrever-se no canal, e pedir a notificação, clicar lá no sininho, e você pode nos acompanhar, inclusive, pela TV da sua casa, se for uma Smart TV, nosso canal no YouTube. Fica com Deus, meu querido, minha querida, nos acompanhe pelos nossos meios de comunicação. Muito obrigado. Amém, pátria, amém para todos nós. E Maringá também tem o Santuário, em homenagem à Santa Rita de Cássia. A gente vai dar um pulinho agora com a Línea Ribeiro, que está lá ao vivo, para saber se esse mesmo procedimento adotado em Lunardelli vai ser aplicado aqui também, ou vai ter alguma diferença aí, nas comemorações de Santa Rita, a Línea. Oi, Robson, olha só, a gente pode perceber que a gruta, ela está aberta, né, para visitação dos fiéis, mas é tudo bem limitado, então, assim, se você vier até aqui, vai ter que aguardar o pessoal que está lá dentro sair, vai precisar higienizar as mãos, tudo conforme a gente já sabe, para entrar em qualquer lugar, né, sempre de máscara, aqui a gente percebe que o pessoal está respeitando bem, né, e segue desta forma durante o dia. Já as missas, vai seguir sim Lunardelli, sobre esse assunto a gente vai falar com o padre Adriano, é, padre, vai ter a missa, só que não vai ter a presença dos fiéis, né, o pessoal vai poder assistir tudo online. Isso, boa tarde aos três espectadores da Rede Massa, o Robson também, como a Línea comentava, então, nós aqui do Santuário Santa Rita de Cássia de Maringá, normalmente, num dia que nem hoje, nós teríamos seis missas, aproximadamente 30 mil pessoas passariam pelo nosso santuário, mas hoje nós teremos, então, três missas, uma delas já foi às 9 horas da manhã, agora às 15 horas, e também às 20 horas, mas todas elas online, ainda sem a presença dos fiéis. A gente estava reparando aqui, padre, que o pessoal está respeitando bem, né, não pode tocar ali no vidro, tem até um, ali uma margem ali para o pessoal chegar, né, tudo por conta do momento. Exatamente, nós temos aqui nos esforçado bastante com os conselhos de pastoral e com as nossas coordenações, seguindo também o decreto municipal do Estado e também as orientações do nosso administrador apostólico, da nossa diocese, tentando também fazer a nossa parte, né, para enfrentarmos juntos, né, esse momento aí do Covid-19, assim a igreja também contribui, né, para a prevenção de tudo isso. E padre, tem uma previsão de voltar às missas aqui presenciais, e como que vai funcionar? Então, algumas paróquias aqui da diocese, da arquidiocese Maringá já retornaram no último dia 17, algumas agora, nesse próximo final de semana, o nosso santuário em comum acordo com as pastorais e movimentos, seguindo também os decretos, onde diz que aproximadamente 30% do espaço deve ser ocupado, estaremos voltando nas missas nos dias 30 e 31. Nós teremos aqui no dia 30 às 19 horas, no dia 31 às 8 da manhã às 19 horas. Como a gente vai proceder? Então, para esse dia, aproximadamente 120, 130 pessoas que vão poder participar. Então, podem ligar para a nossa secretaria, ou vir até a secretaria, retirar uma senha, que é uma forma que a gente encontrou para organizar melhor, né, e para poder participar também lá dentro, que se você tiver a oportunidade de entrar ali na igreja, no santuário, a gente já está organizando, né, o distanciamento dos bancos para as pessoas, o distanciamento também das pessoas no momento da comunhão, e também o álcool gel, e nós vamos fazer também um cartaz aqui, um banner explicativo, na entrada do santuário, com as exigências, né, com obrigatoriedade da máscara, o distanciamento das pessoas, o grupo de risco, e assim por diante, tomando todos os cuidados. Muito obrigado, Padre, por participar aqui com a gente. Olha só, Robson, essas são as informações, então, quem é devoto aqui de Santa Rita, quiser vir aqui, está liberado, mas tem que tomar todos os cuidados. Aline, pede para o Creval, que está aí contigo, mostrar para nós o tempo. Manda ele dar uma passadinha aí para cima, para a gente ver como é que está, porque caiu a temperatura bruscamente. Estou vendo aqui agora, marcando 25 graus nos termômetros. Está chovendo aí, Aline, nesse momento? Aline, não me ouve mais? E a gente já sentiu essa diferença no clima, sim. É, está. É, a previsão da meteorologia se confirmando. Então, deixa eu aproveitar, liberar você, liberar o Creval, o nosso pato, para ir para casa, curtir o final de semana, que já começou para vocês, então, com a missão encerrada por hoje. Grande abraço, até segunda-feira. E por favor,